Olá galerinha, sejam todos muito bem vindos, o vídeo de hoje é como conseguir o novo GC da espada vampira no World Zero Roblox Mas antes deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos, ativem o sininho Vocês terão que matar mil bichos com a cabeça de abóbora E a chance deles spawnarem com essa cabecinha de abóbora pessoal é muito baixa É 10% Mas com um grupo de pessoas, como uma parte, ajudaria muito fácil Eu recomendo vocês irem no mundo 2, no mundo 2 se não me engano vocês entram com o level 15 Nesse teleportador de mundo, vocês vêm aqui e vão para o mundo 2 Terão que eliminar mil cabecinhas de bicho, como eu já disse aqui E o estoque onde eu estou gravando aqui o vídeo é 7.832 restantes Está acabando lentamente, então dá tempo de você pegar Já que é um pouquinho trabalhoso, mas eu consegui muito fácil Se vocês já tiverem o teleportador para o castelo, vocês teleportam para esse lugar Para quem ainda não tem, vocês vão vir aqui nesse lobby, nessa partezinha aqui desse poste E façam esse caminho dessa rota que é onde eu vou chegar Vocês vão passando por esse caminho aqui E aí vocês vão chegar até o castelo Porque no castelo vai haver vários goblins vermelhos Que vai ter... Que aí poderá ter uma chance maior de spawnar a cabecinha de abóbora E como vocês podem ter visto ali, o bicho spawnou com a cabecinha de abóbora Mas eu vou pegar outro bichinho aqui com a cabecinha de abóbora Para vocês verem melhor que ele não deixou Aqui outro, ó pessoal Fica o nome Havest e a barrinha de vida dele é amarela Barrinha de vida dele é amarela Similar ao pet abóbora, né? A cabecinha dele O povo aqui matando toda hora as abóboras, né? Que não pode perder uma oportunidade Isso é muito normal Como eu já tenho completado, eu não tenho muito motivo matar eles mais, né? Vocês podem conseguir esses bichos de uma maneira muito fácil Que é focando em um par de leve, fazendo prestígio Porque você vai ter que fazer dano de matar NPCs, monstros, bichos E aí vai aumentar muito fácil Lembrando que boss e mini boss não vem com a cabeça de abóbora Ou seja, eles são em vão Se você tá esperando conseguir a abóbora neles E aqui chegamos no castelo, pessoal Esse aqui é o castelo Que ali é onde você teleporta, né? De onde você vem Aqui há vários lugares para vocês ficarem clicando, ó Aqui outro bichinho de abóbora Muito bom E o melhor lugar para quem tem a classe Tier 5 de Summoner É melhor lugar É aqui, ó Nessa pedrinha daqui Que aí você fica matando esses bichos, ó Fica vendo Você fica matando os bichos Pega vários bichos daqui Claramente eu recomendo com parte Porque aí vai ter mais alcance de várias pessoas matando E também quem... Algum membro da sua parte Matar um bicho de abóbora desse Vai contabilizar Vamos supor que me falta Um bicho para completar a missão E eu estou em uma parte Não achei nenhuma abóbora E algum membro do meu grupo Matou um bichinho de abóbora desse Vai completar minha missão Porque ele está no meu grupo Que é a parte Vou deixar aí essa abóbora para alguém quiser Lembrando que também há esse lugar aqui Que você pode farmar Aqui, ó Tem uma abóbora ali Muita gente não sabe disso E uma das melhores maneiras aí É nesse lugar do castelo Quando de level Dungeon Só que se você já tiver feito isso tudo Vamos supor que você é um prestigiado Ou está com preguiça de fazer prestígio Ou não quer o pai de level É só vocês ficarem farmando nessa pedrinha Ou ficar simplesmente online E ficar matando os bichos assim, ó Constante Clique, clique Mata os bichos E é isso Quando vocês conseguirem mil bichos Vocês vão ganhar uma medalha Como comprovante que você conseguiu esse item Claramente você também pode acelerar Essa quest com cristal, né? E aqui vamos pegar a missão Ganhei a montaria e o título, pessoal E agora também aparece no chat Quando você vai pegar Vamos lá Clean item E assim que vai aparecer, ó Aí vocês clicam e compram Comprei a espada Recebeu o GC Vampiro da Gratis World Recebi, pessoal E aí, lembrando Para quem não sabe Isso não é Uma espada que fica nas suas costas No jogo É um negócio de avatar Você pode equipar isso Em qualquer lugar Em qualquer jogo E aí vocês podem usar ela Ao redor do mundo do Roblox Vamos ver aqui a montaria Vamos ver aqui a montaria e o título Cadê o titulozinho, ó Cadê? Halloween Hero Herói do Halloween Muito bonito o título Agora vamos ver aqui a montaria A montaria é laranja com amarelo, pessoal A montaria é muito top também Para alguém que quiser Eu acredito que ela vai ficar trocável Pós-evento Pós o evento do Halloween E aí vocês podem vender Por dinheiro Trocar Ou simplesmente ficar Que é o que eu vou fazer, né Eu achei muito bacana Esse evento Como também gostei muito Da espada vampira Como roupa Pro Roblox E é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Tchau